O salário mínimo era de 485 euros em 2014, depois passou para 505, depois para 530 em 2016 e agora já saltou para 557 em 2017. Bom, esta é uma subida de 14,8 euros. Bem, já estamos no ar, já estamos no ar. Bom, há uma coisa que eu odeio como contribuinte, mas odeio mesmo, é políticos esbanjarem o dinheiro dos contribuintes. E o pior disto tudo é que não é um exclusivo nem de esquerda nem é um exclusivo de direita. Ou seja, há gente da esquerda e a gente da direita a fazerem exatamente a mesma coisa. Eu vou regressar um bocado no tema. Lembra-se do período da Troika e dos sacrifícios que nós tivemos que fazer. Quando a Troika cá chegou, descobriu que a dívida do setor dos transportes em Portugal era de 17 mil milhões de euros. Ouviu bem? 17 mil milhões de euros. Bem, nós tivemos que fazer um esforço muito grande para começar a equilibrar aquelas contas. Ou seja, para que as empresas deste setor começassem, do ponto de vista operacional, a ganhar dinheiro. Que é para não acumular mais dívida. O que é que aconteceu? No final do mandato anterior, do anterior governo, decidiu-se privatizar três empresas. A TAP, a Carris, em Lisboa, e os STCP no Porto. Bom, a Carris, já falámos aqui uma vez, este governo chegou, pegou na empresa e entregou à Câmara de Lisboa. E pegou na dívida da Carris e espetou-a para os contribuintes. Ou seja, atirou de cima das costas da Câmara de Lisboa, mas veio atirar para cima dos contribuintes em geral. Está a ver a jogada? Bom. Agora, ontem, o Dr. Rui Moreira, que é Presidente da Câmara do Porto, numa entrevista ao ECO, jornal concorrente daquilo que eu escrevo, que é o Jornal Negócios, dizia que a preocupação da Câmara não deve ser primeiramente, perdão, dos STCP, não deve ser primeiramente o déficit. Ou seja, o déficit não deve ser uma questão prioritária. Está a ver? O déficit é uma questão prioritária para quem? Não é para ele, não é para os STCP, mas depois vai ser para quem? Para o contribuinte, não é? Porque um déficit quer dizer não ter dinheiro. Entre aquilo que se recebe e aquilo que se gasta, há um buraco. E, portanto, esse buraco tem que ir à dívida, não é? Porque as empresas têm que pagar as suas contas. Ora bem, para onde é que vai a dívida depois? É óbvio que vai ser o contribuinte a pagar. E isto é que me incomoda, porque é óbvio, o Dr. António Costa já tinha dito em relação à Caruso uma vez, que as empresas não são para fabricar EBITDAs. Pois não, mas também não são para fabricar déficits. Porque depois os déficits vão cair para cima dos contribuintes, ou seja, são os seus impostos que vão pagar esta marmelada toda. Portanto, como eu lhe dizia há bocadinho, é inacreditável ver políticos de um setor e do outro setor a dizerem todos a mesma coisa e a fazerem todos os mesmos separados. Bem, este é o primeiro assunto de todos. O segundo assunto é a contratação coletiva, é os salários. O líder da UGT, o Sr. Carlos Silva, dizia em entrevista à Governança que, bem, aumentos do salário mínimo para 2018, vamos ver que condições é que há. A séria. Então, a gente ainda não digeriu o aumento do salário mínimo em 2017, anda para aí essa xarivari desgraçado, sobre baixa a TSU, não baixa a TSU, qual é a medida alternativa, não sei das quantas. E já estamos a pensar em 2018. Bem, eu quero recordar às pessoas que o salário mínimo era de 485 euros em 2014. Passou para 530 euros e agora já vai em 557 euros. Eu não acho que se consiga viver com o salário mínimo. A questão não é essa. Agora, é preciso não esquecer uma coisa. Quando a gente faz aumentos de salários sem aumento da produtividade, isto costuma ter mau resultado. Podemos fazer num ano e as empresas até conseguem encaixar. Agora, quando se começa a fazer aumentos sistemáticos e a ideia é ter salário mínimo de 600 euros em 2020, isto dá problema de certeza. Chama-se desemprego estrutural. O salário mínimo, como qualquer salário, só pode subir se a produtividade aumentar. Ou seja, se aquilo que as empresas entregam à saída das empresas, aumentar face ao ano anterior. Porque senão estamos a aumentar os custos de produtos e tornar as empresas menos competitivas. É bom não esquecer isto. E é bom meter na cabeça dos sindicatos e dos patrões e do governo e toda a gente em geral, em Portugal, que quando os salários aumentam sem correspondência na produtividade, nós vamos ter a situação que tínhamos em 2011. E este é que é o problema. Convinha que toda a gente pusesse isto na cabeça. Bem, chegamos ao fim de semana. Divirta-se e até ao programa de segunda-feira.